Vamos Amigo Lute Se não a gente acabar perdendo o que já conquistou A gente acabar perdendo o que já conquistou Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo Lute Vamos Amigo, ajude Se não a gente acabar perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos levante, lute, vamos levante, ajude Vamos levante, grite, vamos levante agora Que a vida não parou, a vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou A gente acaba perdendo o que já conquistou Vamos, levante, lute Vamos, levante, ajude Vamos, levante, grite Vamos, levante, agora Que a vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou e nem acabará Só quando a liberdade raiar Só quando a liberdade raiar Liberdade, liberdade Teu povo clama Lili, dona Lili Liberdade, liberdade Teu povo clama Lili, dona Lili Lili, dona Lili Lili, dona Lili Lili, dona Lili Liberdade, liberdade Lili, dona Lili 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 Tchim, tchim, tchim Há muito tempo Que eu queria ter Tchim, tchim, tchim Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Que um dia Viesse Ser feliz assim E nem sonhava Que um dia Você viesse Me querer assim Pois não havia Chance alguma De um dia Você ser Minha Malandrinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandrinha Malandradinha Estou na tua Estás na minha Malandrinha Malandradinha Malandrinha 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 Demorou Mas chegou e minha vida se transformou Todo tormento já passou Em minha vida tudo é amor Não esperava que um dia Viesse ser feliz assim E nem sonhava eu não Que um dia você viesse Me querer assim Pois não havia chance alguma De um dia você ser minha Oh, Reginald, Reginald Oh, Reginald, yeah Reginald, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você já pensou? Você já pensou? Em minha situação Imagine só Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem? Por que não vem? Diga logo, meu bem E se não vem? E se não vem? Olha, não vou conseguir ser ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí então? Só vai me restar a solidão E aí então? Vai ficar tão triste meu coração E aí então? Eu te peço, não me deixe nesta solidão Não me deixe, não, é somente teu, meu coração Samarina, oh, oh, Samarina, oh, Samarina linda, meu amor Samarina, oh, oh, Samarina, oh, onde quer que você vá, eu vou E aí então? E aí então? Só vai me restar a solidão E aí então? Vai ficar tão triste meu coração E aí então? Eu te peço, não me deixe nesta solidão Não me deixe, não, não me deixe, não, é somente teu, meu coração Samarina, oh, oh, Samarina, oh, Samarina linda, meu amor Samarina, oh, 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 Samarina, oh, onde quer que você vá, eu vou Fiquei louco de amor Vem me namorar, eu tô perdido de amor Vem me namoração Música Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Do abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar, gal Estou perdido de amor Vem me namoração Ei! 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 Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar girl Estou perdido de amor, vem me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Até mesmo um guerreiro tem o seu momento Pra falar do seu amor, do seu sentimento Até mesmo um guerreiro tem o seu momento Pra falar do seu amor, do seu sentimento Por mais forte que seja o homem Que seja o homem, sempre chega o momento Sempre chega o amor, de cair diante de um sentimento Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Mas já falava o ditado Tanto bate até que funda Fala só de amor, todo mundo tem o meu amor Fala só de amor Fala só de amor E eu também tenho o meu amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor Fala só de amor Olha, todo mundo tem o amor Fala só de amor Eu também tenho o meu amor Por mais forte que seja o amor Por mais forte que seja o homem Que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o momento De cair diante de um sentimento E agora Fala só de amor Todo mundo tem o amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor Fala só de amor Agora todo mundo tem o amor Fala só de amor Eu também tenho o meu amor Sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Eu sei que a água, a água é mole E a pedra é dura Mas já falava o ditado Tanto bate até que funda Fala só de amor Agora todo mundo tem o amor Fala só de amor Fala só de amor Fala só de amor Todo dia eu nego Fala Fala só de amor 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 Reggae é música, reggae é som, beleza pura Reggae é som, e é Bob Marley Reggae é música, reggae é som, beleza pura Reggae é som, e é Bob Marley E nasceu lá na Jamaica Se expandiu pelo mundo, pelo mundo Mas Deus criador, oh, oh, oh Já mandou chamar a sua lei, a lei Mas a gente que ficou, 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 ficou Não vai deixar morrer A bela música, a bela música, reggae A bela música, a bela música, reggae A bela música Ai, ai, ai Oi, oi, oi Ai, ai, ai Oi, oi, oi Oi, oi, oi E nasceu lá na Jamaica Oi, oi, oi Se expandiu pelo mundo, pelo mundo Mas Deus criador, oh, oh, oh Já mandou chamar a sua lei, a lei Mas a gente que ficou, 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 ficou Não vai deixar morrer É, ai, who A bela música Uma bela música, reggae A bela música É, amém, gay A bela música, reggae A bela música Ai, ai, ai Oi, oi, oi O, oi Ai, ai, ai Oi, oi Oh, yeah, Rastafari, reggae song Oh, smoke mama, squeeze a pipe, baby Oh, smart, boom, 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 reggae Fari, Rastafari Fari, Rastafari Fari, Rastafari Boja, boja Rastafari Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Eu balanço, eu balanço E as, e as, e as, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E as, e as, e as, e as, minhas raízes Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E a, vem me regar Tchau, tchau. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Há dias na vida que a gente pensa em desistir Há dias na vida que a gente pensa em sumir E a turma lá em casa já está apavorada com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Vou por aí Vou mesmo assim Vou por aí Vou por aí Vou mesmo assim Vou caminhar E a turma lá em casa já está apavorada com a minha decisão É que não ligo mais nada Nem mesmo a namorada que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu também sou a ovelha negra da família 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 Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem, que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Sou camelô, sou do mercado informal Com minha guia sou profissional Sou bom rapaz, só não tenho tradição Em contrapartida sou de boa família Olha doutor, podemos rever a situação Pare a polícia, ela não é a solução não Não sou ninguém, nem tenho pra quem apela Só tenho meu bem, que também não é ninguém Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sou fera Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Até parece, até parece Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu era inquilino das prisões E liderava as rebeliões Agora estou convivendo Na casa de papai Na casa de papai Na casa de papai Clemsão Alongar as rebeliões 在 gelат 들�ítakos J cause ocean B transmissão Avf Cool Wie na Hand Tchau, 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 tchau ... Se inscreva no canal. 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 E fale, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Izaki, 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 Batalha, Batalha, Lá, 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 Etiopi, Etiopi, Tis, 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 Etiópia Quando Mussolini invadiu a Etiópia Foi o rolo compressor esmagador Com seu exército poderoso Contra inofensivos guerreiros nativos A Etiópia dos Etíopes fuzilada A Etiópia dos Etíopes Mussolini Conquistador da Etiópia Mussolini O rolo compressor da Etiópia A Etiópia dos Eritre A Etiópia dos Eritre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No campo de batalha cheira a morte Cheira a morte, cheira a morte No campo de batalha a morte é mais forte Vais matar a quem nunca viu Vais matar a quem não te fez nada Vais morrer por nada, por nada Derrama teu sangue Em favor de que, de que? E a família te espera Toda a família desespera Lágrimas nos olhos, tristeza na face O peito apertado, pois sabe Pois sabe Que alguém vencerá Alguém vencerá Alguém morrerá Enfim Alguém vencerá Alguém morrerá Alguém morrerá Alguém morrerá Alguém morrerá Alguém morrerá Alguém morrerá Alguém morrerá